Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar Eu só sei que falava, cheirava e gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente Ele assim como veio partir, não se sabe pra onde E deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido cada dia mais curto Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me no manto Me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo Mas por não se lembrar de acalantos a pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança A mostrar que ela estava bem mais que uma simples criança E não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar com o nome do nosso senhor Minha história Minha história é esse nome que ainda hoje carrego comigo Os ladrões, as amantes, meus colegas de copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus Laiá, 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 Laiá Laiá, Laiá Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus Laiá, Laiá, Laiá Laiá, Laiá Laiá, Laiá, Laiá Laiá, Laiá 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 A CIDADE NO BRASIL